Música Você que há muito tempo espera por um milagre, abra suas mãos e receba agora em nome de Jesus. Música Como parte meu, eu preciso de um milagre, só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso, pra que ouça minha voz, Filho de Davi, socorre em mim, Sem Ti eu sou tão frágil, A Tua mão me sustenta de pé, Mesmo que tudo se acabe, Ainda me resta a fé, O que eu não posso fazer, Tu podes a mudança que eu preciso, Tu podes o milagre que eu espero, Tu podes, Senhor, vem me socorrer. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse, A cura que eu preciso, eu tomo posse, A minha bênção, Senhor, eu tomo posse, Abro as mãos para receber. Como parte meu, eu preciso de um milagre, E só o Senhor pode fazer Eu farei o que for preciso Pra que ouça minha voz Filho de Davi, socorre em mim Sem Ti eu sou tão frágil A Tua mão me sustenta de pé Mesmo que tudo se acabe Ainda me resta a fé O que eu não posso fazer Tu podes A mudança que eu preciso Tu podes O milagre que eu espero Tu podes Senhor, vem me socorrer O meu milagre, Senhor Eu tomo posse A cura que eu preciso Eu tomo posse A minha bênção, Senhor Eu tomo posse Abra as mãos para receber Eu não posso fazer Tu podes A mudança que eu preciso Tu podes O milagre que eu espero Tu podes Senhor, vem me socorrer O meu milagre, Senhor Eu tomo posse A cura que eu preciso A cura que eu preciso Eu tomo posse A minha bênção, Senhor A minha bênção, Senhor Eu tomo posse A minha bênção, Senhor Eu tomo posse Abre as mãos para receber A minha bênção A minha bênção, Senhor A minha bênção, Senhor Tchau, tchau.